Bom e a caminho de fazer uma entrevista às sociedades encontramos aqui na freguesia da Agualva três pescadores que estão a pescar aqui na bomba de gasolina e estão a pescar aqui portanto não sei se a pescaria está a ser boa ou não o senhor já está aqui desde de manhã? Não há bocadinho chegamos só há bocadinho é só há bocadinho mas assim é só peixe para comer Eu vou pedir aqui ao meu cameraman que venha aqui para este lado mas ele fica com o sol aqui à frente da máquina ele vai ter que ficar ali portanto o senhor já está aqui a pescar há muito tempo Ah mas temos aqui uma olhada para a frente mas acabamos com umas sozinhas aí é o que acabou E está a correr bem? Ah mas ao menos olha 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 Epa já pegou parece que já pegou um peixe aí e já pegou o que é que temos aí para isca se eu mostre aí a isca se faz favor olha temos aí caranguejo olha o que vai aí de caranguejo epa caranguejo fresco olha está aí um carro a apetear aí e parece que a parece que parece que o homem já apanhou um peixe já apanhou um peixe aqui ao pé da Epa Epa Bedião Epa ajuda como bem mas se Pesca é santoima é um peixe que vaivy enteir não é um peixe que Eu canto é quando quero Então aquela rima que o senhor fez ali ao princípio do solo Era engraçada, ainda se lembra dela? Dela, porquê? Da rima que fez sobre o solo da rebanceira Como é que é essa quadra? Eu marco as suas carrancas Sobre rochas e rebanceiras Só atira rosas, brancas Ao pessoal das quatro beiras Ah, o senhor das quatro beiras? Não, eu sou vilanovense O futuro Despertense Isto é, reparei que isto aqui é um bom pesqueiro Vilanova, que eu amo tanto Eu é que diga Não me saia da ideia Desde o terreiro santo Em que é a rebeira da areia Sim, senhor, vocês estão ensaiados para o carnaval É nada, mas É para o ano, vamos sair com uma resaca É com uma resaca para o ano Corta a seda, corta a seda Corta a seda, corta a seda Corta a seda, corta a seda Para ir para uma fresca Para ir para uma fresca, pronto, olha Carnaval, isto foi uma lembrança Quem não gostar de vinho Não vai na nossa dança Sim, senhor, muito bom, muito bom Olha, de qualquer maneira Isto pode ir para o ano Esta pescaria Este novo carnaval E como é habitual Também de novo votamos E no preciso momento As boas tardes vos damos Isto é seu É para o ano, dá-lhe uma dança É resaca É nova que eu amo tanto E não me saís da ideia Desde o terreiro santo Até a rebeira da areia Isto é quadro de charrua Cada qual tinha a sua charrua E a sua pua E cada qual tinha a sua alegria E também a sua Lombredição É uma boa ocasião Não a minha Nem a tua É de canha É gostar Olha, e ficamos aqui com esta pescaria Aqui na Guava E vamos a caminho Vamos a caminho de outra sociedade A saber como é que está o carnaval Aqui na Ilha Terceira Mas sim, a pescaria aqui está feita Ok, muito obrigado aos três pescadores Muito obrigado aos três pescadores E até uma próxima Obrigado Ok, obrigado Temos pescadores natos Exatamente Já vi que sim Pescadores natos Já vi que sim Natos, a gente Eu, para ter uma pena de carnaquejo É que vou agandiar É com a mim Ok Um bom carnaval para vocês os três Obrigado, obrigado Um bom carnaval para vocês os três Um bom carnaval para vocês os três Boas tardes e obrigado Ok Obrigado Vamos passar para trás Ok, obrigado Aguenta aí campeão Obrigado, obrigado Ok Saúde